A Associação Médica Brasileira, AMB, está empenhada em demonstrar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o alto grau de comprometimento da saúde provocado pelo cigarro eletrônico. A Agência de Saúde Brasileira deve decidir até o fim do ano se mantém a proibição para importação e venda desse produto no Brasil. Outras entidades médicas, como o Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, também se unem em torno da proibição do comércio de cigarros eletrônicos. Os profissionais alertam para os graves danos que o dispositivo eletrônico para fumar o DEF causa, como irritação brônquica, inflamação nos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica e eventos cardiovasculares agudos. Aristóteles Alencar, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, explica que os cigarros eletrônicos produzem partículas ultrafinas que ultrapassam a barreira dos alvéolos do pulmão e caem na corrente sanguínea, provocando a inflamação. Daí podem surgir casos de infarto ou angina, que é a síndrome coronariana aguda. O chamado vapor, nome dado ao DEF pelos fabricantes, contém inúmeras substâncias nocivas e cancerígenas. Nicotina, propileno glicol, glicerol, que provocam irritação crônica, além de acetona, formaldeído e metais pesados como níquel, chumbo, cádimo, ferro, sódio e alumínio. Fora isso, recebem aditivos para sabor e aroma, como tabaco, mentol, chocolate, café e álcool. Os profissionais de saúde também alertam para a propaganda falsa de que o cigarro eletrônico é mais saudável que o convencional. Segundo eles, nos países que liberaram o produto, tem crescido o número de casos de doenças cardiovasculares abaixo dos 50 anos, possivelmente pelos efeitos mais rápidos desse produto sobre o organismo. O cigarro convencional leva 20 ou 30 anos para manifestar doenças no usuário, enquanto o eletrônico mostra a agressividade mais rapidamente. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.